Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estio e não se animar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável, é dor incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir, apertar o sapato, não descalçar É ver alguém feliz, de fato, sem alguém pra amar É como procurar no mato Estrela do mar, do mar, do mar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É super avançado, é dor incrível E lá no globo É como não sentir calor em Cuyabá É como não morrer de raiva com a política Ignorar que a tarde vai vadir e mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichão no pelo chão e não sorrir E como não provar o néctar de um lindo amor Depois que o coração detecta a mais fina flor Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É supostar pra dor e crise Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É supostar pra dor e crise Vento solar e estrelas no mar A terra azul da cor de seu vestido Vento solar e estrelas no mar Você ainda quer por amor de Deus Te ver e não te querer Te ver e não te querer Te ver, te ver, te ver, te ver O que é 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 Obrigada.